Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estarei fazendo um bolo mole muito gostoso estarei compartilhando com vocês essa delícia muito simples muito rápido com poucos ingredientes você vai estar fazendo esse delicioso bolo mole e outra coisa não vou fazer no forno vou usar outra técnica para poder fazer esse delicioso bolo então acompanha aí o vídeo fique até o final e para começar vou colocar três ovos em um recipiente esses ovos são novos por isso que eu não estou colocando em vasilha separada duas colheres cheia de margarina vou bater na mão mesmo até ficar uma mistura bem homogênea só lembrando que vou deixar na descrição todos os ingredientes e após vou acrescentar duas xícaras e meia de açúcar essa medida da xícara é de 240 gramas mas se você achar que vai ficar muito doce por causa da quantidade do açúcar você pode estar diminuindo e após ao preparo você pode experimentar e se tiver precisando de açúcar pode adicionar mais um pouco coloquei também um pouquinho de sal agora é só mexer até se misturar bem e após vou transferir para uma vasilha maior porque vou peneirar a massa vou adicionar um litro de leite pode ser leite de vaca leite de caixa ou pode ser também leite ninho diluído vou dar uma leve misturada vou acrescentar três xícaras de massa do trigo sem fermento porque vou fazer o bolo mole aí não precisa de ser com fermento vou peneirar para não boloar coloquei a primeira xícara vou estar misturando e assim sucessivamente até a última xícara pronto gente já coloquei as três xícara de farinha de trigo então agora vou experimentar para saber se falta açúcar ou sal ou se tá tudo ok tá certo experimentei está faltando um pouquinho de sal vou colocar vou misturar bem em uma forma já untada vou despejar a massa só lembrando que essa minha forma é uma média então vou estar dividindo em duas formas uma maior e outra menor com o fogo ligado vou colocar a forma dentro da panela porque não vou assar no forno vou assar na boca do fogo mesmo então vou tampar e vou deixar fogo médio até esquentar bem quando esquentar bem passamos dez minutos vou baixar o volume pronto gente foram 45 minutos vou colocar o palito para mim saber se já está bom então pelas laterais pelas bordas já está no ponto só lembrando que se for para assar no forno é média de uma hora a uma hora e dez e nessa nesse jeito aqui na panela é bem mais fácil bem mais rápido e bem mais prático então é aproximadamente de 45 minutos a 50 minutos já está ótimo e só lembrando que vareia se for bolo fofo ele assa mais rápido então a pessoa tem que ter muito cuidado porque senão pode queimar e esse foi da forma menor ele assou mais rápido devido a quantidade agora é só esperar esfriar para desenformar pronto gente já esfriou agora com uma faquinha de mesa vou passar nas laterais para ficar bem solto na hora de virar vou virar em um prato e após vou colocar no recipiente de bolo vou mostrar aqui tudo direitinho para vocês a forma ainda dá um pouco quente tá meio morninha e olha aqui o detalhe assou tão bem que quente quase que queima um pouco pronto gente esse é o resultado se você gostou deixe o seu like compartilhe com todos os seus amigos se inscreva se ainda não for inscrito no canal e deixe aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo para mim saber até onde vai chegar e aí e aí e aí e aí e aí